Como tratar um joelho duro, que é aquele joelho que não faz uma flexão total. Veja aqui no início desse vídeo que a pessoa consegue dobrar até aproximadamente 30, 40 graus. E aí tem um procedimento chamado de manipulação do joelho sob sedação, que é feito no hospital, no centro cirúrgico. E aí a gente consegue aumentar isso, ganhar até 100 graus. Como a pessoa está anestesiada, a gente consegue dobrar o joelho dela e com isso romper toda a fibrose que forma dentro do joelho, permitindo aí uma maior flexão do joelho. E esse foi o resultado que eu obtive para esse paciente. Só que aí a gente sabe que dá para conseguir fazer uma flexão maior, chegar até 130 graus, 140. Aí vai depender da capacidade anatômica da pessoa. E aí o que eu fiz foi uma artroscopia do joelho, que é um procedimento minimamente invasivo. A gente faz só dois furinhos na frente do joelho para introduzir alguns equipamentos ali que vão ajudar a remover a cicatriz, a fibrose dentro do joelho. E permitir então que a pessoa consiga dobrar. E neste caso ele chegou a aproximadamente 130 graus. Então veja que um procedimento minimamente invasivo consegue permitir com que você recupere a capacidade de flexão do joelho. E aí acabou isso, né? Depois disso alta no mesmo dia e bastante fisioterapia para manter o que a gente conseguiu na cirurgia.